Cruzeiro planeja a reapresentação para a temporada 2023, em dezembro. Fala nação azul, vamos para mais uma notícia do maior de Minas. Mas antes quero pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e não esqueça de ativar o sininho de notificação, então bora para a notícia. Diferente de outras temporadas, o Cruzeiro pretende dar apenas 30 dias de descanso para os jogadores em 2022. Dessa forma, a representação para a disputa da temporada de 2023 deve ser ainda em dezembro deste ano, provavelmente a partir do dia 7. Assim, a equipe estrelada teria mais tempo de preparação, já que inicia a disputa do Campeonato Mineiro em janeiro. Além do torneio estadual, a Raposa vai disputar também a Série A do Campeonato Brasileiro a partir de abril e também a Copa do Brasil, onde entra a partir das oitavas de final. Outra possibilidade é uma pré-temporada com o amistoso fora do Brasil, como noticiou o jornalista Fernando Carrafiello. Entretanto, tanto o mandatário Celeste Ronaldo, quanto seu CEO Gabriel Lima, não cravaram ainda exatamente como será a pré-temporada do Cruzeiro. Essa foi mais uma notícia. Então se inscreva em nosso canal para estar nos ajudando e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia. E até o próximo vídeo.